16 de dezembro é o 351º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 15 dias para acabar o ano. Hoje é o dia da reconciliação na África do Sul. Dia do reservista no Brasil. E festival Sapientia em honra à deusa da sabedoria na Roma Antiga. Segundo o livro, o Icaniano do dia a dia, de Gerina Danuis, no México, a criança Iuli é homenageada com um festival religioso chamado Poçadas, que começa anualmente neste dia. É celebrado até o dia 24 de dezembro. Este dia é consagrado às deusas pagãs da sabedoria. Atena, Quista, Mat, Minerva, Chequená e Sofia. A cerimônia Soial é celebrada anualmente nesta data, aproximadamente, pela tribo indígena americana Hope, do sudoeste dos Estados Unidos. Os ritos de Soial celebram o retorno do sol, vida, e comemoram a criação e renascimento da Mulher-Aranha e da Donzela Falcão.